Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom meus amores, o vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma daquelas dicas de cabelo, de como que eu cuido do meu cabelo, era uma coisa que vocês estavam me pedindo muito. Sério, eu acho que depois que vocês perceberam que eu estou fazendo mais vídeos falando com vocês e eu estou falando assim, explicando mais como que é o processo das máscaras, enfim. Eu estou assim, dialogando mais com vocês, vocês perceberam que meu cabelo cresceu muito, né? Realmente, meu cabelo cresceu muito, de 3 anos pra cá, que é o tempo que eu faço vídeo aqui no canal. Quando eu comecei vídeo, gente, meu cabelo tava aqui, ó. Sério, muito curto, mas eu sempre tive cabelo longo. Aí um certo dia eu resolvi deixar meu cabelo curto, sabe? Aí eu peguei, fui na pessoa que cuida do meu cabelo aqui no Japão e liguei pra ela e falei assim, tem como você cortar meu cabelo hoje? Aí ela, mas hoje não dá. Falei assim, não, tem que ser hoje, porque se eu não cortar hoje eu não vou ter coragem de cortar amanhã, né? E aí eu fui, cortei meu cabelo curto, eu gostei muito e eu fiquei mais ou menos quase 2 anos assim com meu cabelo curto, sabe? Aí todo, assim, acho que a cada 3 vezes, a cada 3 meses eu ia cortar meu cabelo, cortava um pouquinho, aí às vezes eu cortava, cortava demais. Mas aí, enfim, deixei crescer. Tô deixando crescer e vou deixar meu cabelo crescer mais, porque eu já tinha falado pra vocês que eu estou deixando meu cabelo crescer pra mim doar ele, né? Mas, gente, lembrando, vocês queriam muito uma hidratação para o cabelo e vocês queriam saber como que eu cuido do meu cabelo. Eu não faço, assim, tratamento capilar fora da minha casa. Todas as minhas hidratações sou eu mesma que faço, eu crio algumas, invento, pego na internet. Toda semana eu faço uma, mas todas elas eu coloco o óleo de coco no meu cabelo. Gente, eu acho, assim, que o meu cabelo precisa do óleo de coco, sabe? E é uma coisa, assim, que dá muito bem para o meu cabelo. Eu não sei se o de vocês dá, mas, assim, pra mim é maravilhoso. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu hidrato o meu cabelo, aquela minha receitinha coringa que super funciona, sabe? E que eu acredito que também vai funcionar para vocês aí. Então, gente, se vocês estão chegando agora, deixa o seu gostei, que para mim é muito importante ter o gostei de vocês. Fico sabendo que vocês estão gostando dos meus vídeos e que vocês podem estar compartilhando... E vocês também podem estar compartilhando nossos vídeos daqui do canal Flor do Oriente com as suas amigas e amigos lá no WhatsApp ou em qualquer rede social. Você vai estar me ajudando. Eu sei que vocês estão vendo a luz aqui no meu óculos, né? Mas, ultimamente, eu tô muito ruim das vistas. Eu uso óculos todos os dias. E tem horas, assim, que eu não uso. Minha garganta também tá atacando. Isso é o cafuncho aqui no Japão que acaba deixando a gente doente, sabe? E aí, quando eu fico muito ruim, assim, eu tenho que ficar de óculos porque senão eu não consigo ficar muito bem. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês aí como que eu hidratei o meu cabelo. Eu não sou, assim, uma pessoa que tenha muita frescura com cabelo, não. Meu cabelo, ele não tem tintura, a cor dele é natural, mas eu aliso ele a cada seis meses, tá? Olha, minha raiz, ela não é aquela raiz, assim, que é muito andulada. O problema do meu cabelo é que eu tenho muito cabelo. Então, eu aliso porque eu gosto, assim, que não me dê trabalho, sabe? E, ó, a raiz já tem, eu acho que, quatro meses que eu fiz e a raiz do meu cabelo não rola muito. O problema é que ele vai armando, então eu não gosto muito, sabe? Eu gosto que ele fica com volume, o volume que eu tenho aqui, ó, é esse. Mas, gente, eu mando desfiar por dentro. Por quê? Porque eu tenho muito e acaba doendo o meu pescoço, me dando dor aqui na cabeça. Então, eu prefiro mandar desfiar bastante e deixar um volume bom, tá? E a questão do crescimento, eu vou deixar no final desse vídeo e na descrição o vídeo que eu faço para o meu cabelo crescer rápido. Usando, gente, é muito simples, eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu uso óleo de rícino para o meu cabelo crescer. Mas aí tem toda uma técnica e eu vou deixar esse vídeo pra vocês, vocês também lá nesse vídeo. Vão ver o meu cabelo quando ele era curto e o tanto que ele cresceu, sabe? E assim, em um ano, meu cabelo cresceu muito, sabe? Geralmente, quando eu vou cortar o meu cabelo, eu corto mais ou menos de três a quatro dedos. E geralmente, eu faço isso duas a três vezes ao ano. Então, se eu não cortasse nem as pontas, ele estaria bem maior, né? Mas eu vou mostrar aí pra vocês, meus amores, o passo a passo de como que eu faço aí uma misturinha maravilhosa pra hidratar e potencializar o meu cabelinho aqui, tá bom? Para começar, vamos usar aqui, ó, uma colher de óleo de coco. Eu dissolvi o meu óleo de coco no micro-ondas, tá? Porque ele tava bem duro, como aqui tá frio, pra mim colocar uma quantidade certa, ó. Então, ó, uma colher, não precisa ser mais que isso. Se você colocar mais, seu cabelo vai ficar muito oleoso. O creme de cabelo eu comprei aí no Brasil quando eu fui esse daqui, ó. É muito bom, gostei bastante dele. E ele é antifreeze, por isso que eu comprei ele, mas pode ser qualquer creme de cabelo. Esse meu eu comprei aí no Brasil e ele é muito bonitinho, né, gente? Ó, a embalagem dele. Então, o creme de cabelo aqui, você coloca a quantidade que dê para o seu cabelo, tá? Eu coloco já umas duas colheres bem generosas, porque o meu cabelo, além dele ser grande, ele é muito, tá? Aí você mistura aqui, ó, duas colheres para o meu cabelo, né? Mas aí vai dar a quantidade do seu cabelo aí que você tem na sua casa, tá? Gente, o que mais que eu acrescento na minha hidratação? Eu sempre tô mudando a hidratação, mas sempre dá muito certo no meu cabelo. Esse aqui, poucos vão saber o que que é. Esse aqui é um vinagre de maçã próprio para o cabelo. É tanto que ele tá aqui, ó, e ele é um vinagre de maçã tônico, vinagre de maçã para o cabelo, tá? Próprio para o cabelo. Esse aqui você vai encontrar no site eHerb, é onde eu compro as minhas coisinhas de beleza, né? Os meus cosméticos naturais, coisas naturais, eu gosto de comprar lá. E é o lugar que eu encontro com mais facilidade. Então, eu vou colocar aqui quase uma colher, tá? Ó, essa quantidade aqui, ó, tá ótima. Ó, misturou. Aí você mistura bem aqui. E vamos lavar o cabelo agora. Vou lavar o meu cabelo com shampoo normal que você usa aí na sua casa. E vou aplicar essa máscara no meu cabelo. E deixar aí, não precisa muito não, gente. Eu deixo uns 15, 20 minutos, o tempo que eu tô no banho mesmo. Depois eu retiro, lavando o meu cabelo com água bem geladinha. Não muito gelada, né, gente? Porque, principalmente, eu que tô no frio, não dá muito certo. Não, mas você que tá no calorzão aí, a água natural já vai ajudar, ó. Olha só. Tá? Então, ó, vou aplicar isso no meu cabelo. E aí, gente, vocês viram como é fácil hidratar o cabelo? Então, eu vou explicar pra vocês, porque como aqui tá frio, não deu muito, assim, pra gravar aquele vídeo igual todas as youtubers faz, né? Explicando, mostrando de passo a passo. Bom, eu lavei o meu cabelo normalmente com qualquer shampoo que você tem dentro da sua casa, tá? Você lava o seu cabelo. E depois eu apliquei essa máscara no meu cabelo. Deixei mais ou menos uns 15 minutos, o tempo mesmo que eu tava tomando banho, fazendo as minhas massagens, o meu processo de estimulação de colágeno no corpo, no rosto, enfim. Eu deixo mais ou menos esse tempo, porque tá frio e eu não vou ficar com aquele troço no meu cabelo, né? E isso pode até me deixar doente. Então, é assim que eu faço no inverno, tá? Então, olha, não tem segredo. Não tem segredo pra você manter o seu cabelo hidratado. Gente, eu acho, assim, que o óleo de coco é maravilhoso pro cabelo. E ele é fundamental na hidratação do seu cabelo, na recuperação do seu cabelo, sabe? Porque ele não deixa os seus cabelos e nem as pontas do seu cabelo, assim, muito, sabe? Eu, meu cabelo aqui, ó, eu não preciso alisar ele, porque ele, ó, quando eu faço toda a hidratação do meu cabelo, eu não seco ele com secador. Eu deixo ele secar normalmente, porque eu gosto assim, eu prefiro assim, mas se você não... Tem pessoas que ela já tá, assim, já é um vício já usar secador. Eu não sou assim, eu prefiro deixar meu cabelo secar normalmente, né? Mas vai de você finalizar o seu cabelo, você pode finalizar com uma escova, com um secador, com uma chapinha, da forma que você quiser. A única coisa que eu faço, gente, que é coisa, assim, de menos de 5 minutos, eu esquento bem minha chapinha e eu passo só nas pontas. Por quê, ó? Só nas pontas, tá vendo? Mas bem pouco também, ó, é tanto que já tá saindo. Porque eu não gosto que o meu cabelo fica muito liso, sabe? Então eu faço isso durante uma vez na semana só, aí ela vai saindo, eu já também nem ligo, porque depois eu vou lavar e se fica durante a semana, assim, bem liso mesmo, eu até deixo, mas eu prefiro que fique assim, meio volumoso, aqui na parte das pontas. Porque quando eu deixo muito liso, o que acontece? Aqui nessa região, a ponta fica muito assim devido ao alisamento. E eu sei que vocês estão querendo saber que alisamento eu faço. Bom, aqui no Japão eu faço alisamento estoreto. Estoreto. Estoreto é um alisamento japonês. Tem muita gente que conhece, ele é um alisamento definitivo, que ele não sai do cabelo. Porém, ele é um alisamento mais forte. Então, assim, por isso que eu optei em não pintar o cabelo, porque ele é um alisamento mais forte, né? E o que acontece? Se eu coloco química no meu cabelo, pintura, assim, já vai danificar mais. Então eu prefiro só alisar mesmo. Eu tenho muito cabelo branco. Mas, assim, não uma coisa que me incomoda, sabe? Não me incomoda cabelo branco. Eu sou, assim... No começo foi difícil aceitar, porque eu comecei a ter cabelo branco com 25 anos, eu acho. Ou foi 22, uma coisa assim. Mas, assim, eu já me conformei, né? E por enquanto não tô me incomodando tanto. Mas eu não sei se... Eu pretendo pintar meu cabelo, fazer umas mechas e tal, assim. Mas nada que vai agredir tanto o meu cabelo, sabe? Mas, assim, pintar radicalmente. Nunca pintei e eu tenho medo. E, na verdade, aqui no Japão eu nunca achei ninguém, assim, que eu possa deixar alguém mexer no meu cabelo, assim, sem... Sem ter medo, sabe? Eu acho que a pessoa tem que me passar confiança. E eu ainda não achei uma pessoa que me passa confiança em pintar meu cabelo assim, sabe? Radicalmente. Mas eu acho muito bonito, tenho vontade, assim, de fazer. Mas, gente, então. A dica de hoje foi essa. Mostrei pra vocês aí o passo a passo de como que eu cuido aí do meu cabelo durante a semana. Essa hidratação eu faço somente uma vez na semana. Eu acho que não há necessidade, né? De fazer sempre. Então, uma vez na semana já é essencial para o meu cabelo. Eu sei que tem pessoas que o cabelo tá muito, muito necessitado de uma hidratação, de uma restauração. Aí eu acredito que você deve fazer todas as vezes que você lavar o seu cabelo, até o seu cabelo começar a se recuperar, né, gente? Então vai aí de cada uma de vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aqui eu falando do meu cabelo. Se vocês querem mais vídeos mostrando os máscaras de cabelo, como eu hidrato meu cabelo, todas as dicas que eu trago pro meu cabelo, pode deixar aqui o comentário de vocês que eu volto aqui e falo pra vocês como que eu estou cuidando, o que eu estou usando, como que eu tô fazendo as minhas misturinhas. Gente, eu faço cada coisa nesse cabelo meu aqui, mas realmente muitos delas deram certo, mas algumas também não deram. Tá? E eu vim aqui compartilhar com vocês. Aqui nesse canal já tem vários vídeos mostrando, assim, dicas de cabelo também, que eu já fiz várias vezes lá no início do canal. Se vocês virem, forem ver, vocês vão ver que eu tenho várias dicas de cabelo aqui, tá? Amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva aqui nesse canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais com suas amigas e amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!